A palavra, deputado Kim Cataguiri. Presidente, esse requerimento teve origem, né, numa... na própria Casa Civil, né, a Casa Civil que deixou vazar aquele documento de instrução aos ministérios pra se defender na CPI do Covid, acabou lançando aí suspeitas em cima da própria AGU e também no Ministério da Economia que desobedeceram 21 determinações do Tribunal de Contas da União, estão com as contas irregulares em relação ao repasse aos estados pra implementação de UTIs, o que também espanta, porque o Presidente da República gosta de dizer que repassou muito dinheiro aos estados pra implementar UTIs e que se faltou UTI é culpa dos governadores. Mas o Tribunal de Contas da União diz o contrário, que houve irregularidade no repasse, houve atraso no repasse pra implementação de UTIs por parte da União aos estados e mais do que isso. também a disseminação de notícias falsas, né, do chamado tratamento precoce, que na verdade é uma profilaxia, né, uma espécie de... o Presidente da República decidiu virar curandeiro receitando aí medicamentos que não só não tem comprovação, como tem comprovação de que não funcionam e que tem causado em hospitais do Estado de São Paulo, de que tem notícia, infelizmente, casos de hepatite medicamentosa e que tem sido tratados em UTIs, inclusive, no Estado de São Paulo. Então, aceito o acordo pra ser transformado a convocação em convite e espero que o ministro traga esses esclarecimentos sobre essas irregularidades apontadas pelo TCU. Música 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 Indo direto ao voto do relator, o Brasil vive um dos seus momentos mais trágicos. A pandemia causada pela Covid-19 maltou centenas de milhares de pessoas, paralisou a economia, piorou todos os indicadores econômicos. Tem falta de leito em hospital, a vacinação caminha lentamente e a crise econômica causada pela pandemia expõe o povo a diversos males. Em meio a esse cenário apocalíptico, algumas autoridades públicas, inclusive o senhor presidente da República, aqui citado pelos defensores do governo, agiram de maneira irresponsável, expondo-se no meio do público sem uso de máscara, menosprezando os esforços das autoridades sanitárias e incentivando, por meio de palavras e atos, a aglomeração de pessoas. Isso se deu principalmente nos meses de dezembro de 2020 e janeiro de 2021, quando achou-se falsamente que a pandemia estava sob controle. Como não poderia deixar de ser, tais atos tiveram consequências, bastante trágicas, diga-se. A aglomeração incentivada por autoridades públicas e responsáveis contribuiu para o enorme agravamento da pandemia a partir de fevereiro de 2021, o que nos levou ao atual estado caótico. Por incrível que pareça, mesmo em meio a um cenário tão horrendo, ainda há autoridades públicas que incentivam o desrespeito às medidas de isolamento social e uso de máscara por meio de palavras e ações. Nesse sentido, o projeto é meritório, pois torna necessária a observância dos agentes públicos às normas de saúde sob pena de improbidade. Aliás, como bem disse o deputado Tiago Mitrô, não faz o menor sentido a gente poder punir um cidadão comum por descumprir uma medida sanitária e não poder cumprir um agente público. Agente público esse, muitas vezes, aquele que permite que a autoridade sanitária dê aquela ordem, faça aquela determinação. Ocorre que, conforme narrado, boa parte dos maus exemplos vieram do senhor presidente da República. Como sabemos, a maior parte da doutrina e da jurisprudência entende que o presidente da República não responde por atos de improbidade, mas somente por crimes de responsabilidade. Nesse sentido, cito o trecho do acórdão da petição nº 3240 do Distrito Federal, julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Os agentes políticos, com exceção da presidência da República, encontram-se sujeitos a um duplo regime sancionatório, de modo que se submetem tanto à responsabilização civil pelos atos de improbidade, quanto à responsabilização político-administrativa por crimes de responsabilidade. Entendo que, para que a ideia que embasou o projeto torne-se realmente eficiente, é necessário alterar não só a lei de improbidade, mas também a lei de crime de responsabilidade. Também entendo que a alteração deve deixar claro que o ato abusivo é a inobservância da regra ou a incitação à sua inobservância, o que deve se dar por palavras e atos. Assim, voto pela aprovação do projeto nos termos do substitutivo anexo. É como voto, presidente. Deputado Kim, Vossa Excelência, está com a palavra. Presidente, o projeto é muito simples. Às vezes, quando a gente escuta um representante do governo falar, parece uma matéria muito complexa, a criminalização de opiniões, de palavras, mas é basicamente dizer que o agente público, que o político, que o presidente da república, que a autoridade, que o secretário, não pode desrespeitar medida sanitária implementada pelo seu próprio secretário ou ministro de saúde. A argumentação, com todo respeito, do voto em separado do deputado Sanderson, de que a definição de autoridade pública de saúde é muito vaga, é muito claro quem é a autoridade pública de saúde. E aqui já até deixo registrado, caso algum dia essa lei seja objeto de ADI, que a intenção do legislador em autoridade pública de saúde foi deixar secretário municipal, secretário estadual e ministro da saúde. É muito claro o que é uma autoridade pública de saúde. Para além disso, dizer que o direito penal é a última rácio e que por isso a gente não pode determinar um crime de responsabilidade para lidar com uma divergência política, não é uma divergência política, é um consenso. Como o deputado Rogério Correia bem colocou aqui, do PT ao novo, medidas de uso de máscara e de restrição de circulação estão sendo implementadas. Não é uma questão ideológica, é consensual, é científico. Se o presidente da república discorda de uma medida sanitária implementada pelo seu próprio ministro da saúde, demite o ministro da saúde. O que a gente está querendo aqui é apenas que ele cumpra a determinação do seu próprio ministro, que ele nomeia, que ele coloca no cargo. Não faz sentido o governo obstruir uma votação de um projeto que só diz, inclusive como muito bem levantado pelo deputado Sanderson, o cidadão comum que descumpre regra sanitária já tem previsão no Código Penal para ele ser punido. Por que o cidadão comum é punido por descumprir regra sanitária e a autoridade pública não? Por que o deputado, o senador e o presidente da república não podem ser punidos por descumprir regra sanitária e o cidadão comum pode? É justamente essa igualdade que a gente busca trazer. Dizer também que viola o princípio da legalidade porque o tipo é muito aberto, a conduta é muito específica, presidente, descumprir medida sanitária determinada por autoridade pública de saúde. Todos os elementos levantados pelo governo não se sustentam, é defender o indefensável. Autoridade pública que nomeia um secretário municipal de saúde, que nomeia um secretário estadual de saúde, que nomeia um ministro da saúde, que determina uma medida sanitária, não obedecer as próprias medidas sanitárias que o seu governo está implementando, é um absurdo, é uma bizarrice. Mesmo no Palácio do Planalto, presidente, para concluir, é obrigatório o uso de máscara. Mesmo na esplanada dos ministérios, é obrigatório o uso de máscara. Se o presidente da república discorda dessa determinação, que ele mesmo desfaça a portaria e demita o ministro da saúde para desfazer essas regras sanitárias que também estão sendo implementadas no Palácio do Planalto, nos ministérios, mas que infelizmente o presidente da república parece não querer refletir isso para a população. Obrigado, presidente. Resultado da votação, 13 votos favoráveis, não, 5, é isso? 5, não enxague direito. Foi aprovado o relatório do deputado Kim Kataguir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho